Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje estamos aqui para mais uma videoaula. Eu e meu nome é Jéssica Nobre, sou formada em Engenharia Florestal, especializada na digestão ambiental e hoje teremos um convidado especial, o engenheiro agrônomo José Roberto, para fazer uma prática com vocês sobre composteira doméstica. É uma prática muito fácil e que vai enriquecer os quintais produtivos de vocês. Vamos lá? Olá, me chamo José Roberto, sou engenheiro agrônomo, colaborador da Humana Brasil e hoje eu vim aqui a vocês para poder falar um pouco sobre compostagem. Só uma compostagem é uma modalidade diferente. Vamos estar trabalhando hoje com a composteira doméstica, onde você, dentro da sua unidade produtiva, dentro da sua residência, vai poder estar fazendo um composto orgânico de altíssima qualidade, junto com o resíduo que é o churume, onde você vai estar fazendo com que a sua produção venha a aumentar através dos nutrientes do churume e também melhorando fisicamente, quimicamente e biologicamente o seu solo onde você for colocar. Para isso, vamos precisar que vocês consigam dois garrafões de água de 20 litros, produtivos. Vamos precisar também de pedaços, de restos de lixo orgânico, que no nosso caso aqui nós temos alguns restos de banana, ovo e aqui uma carambola. Solo, você vai precisar de solo. Se você conseguir um solo que tenha minhocas, seria de bom agrado, porque a minhoca vai ser um fator, um aditivo para que você possa catalisar, adiantar esse processo da decomposição, para virar tudo uma matéria orgânica e uma matéria seca, que nesse caso nós temos um matinho aqui que foi coletado. Nós não temos as minhoquinhas, porque eu acho que eu não consegui encontrar na verdade, mas você pode ter algum acesso a alguma localidade, eu acho que por causa da quarentena elas estão meio assumidinhas, mas eu não consegui, mas mesmo assim vamos estar explicando. E vamos também precisar de uma fita durex, né? Ou então de umas borrachinhas que são encontradas em câmera de ar, né? São câmera de ar, dois nozinhos aqui, né? E isso aqui que é um saco, né? Conhecido aí como saco de cebola, né? Você tem em supermercados onde você pode encontrar e isso é dado, né? Ou seja, são todos esses materiais aqui são 0800, né? São de graça, onde você vai produzir uma composteira doméstica, que você vai estar produzindo o seu próprio material orgânico e o chorume também, que a gente vai estar falando um pouco mais na frente. Essas duas garrafas, gente, eu peguei elas, elas são, eu falo que é de graça, porque elas são quebradas, né? Elas não tem nenhum valor comercial, sendo que uma dessas sem estar quebrada, você consegue adquirir aí mais ou menos por 5 reais, né? Cada unidade dessa. Mas essas duas aqui eu consegui com um amigo, né? Mas todas as duas estão quebradas, não tem uso, utilização comercial e a gente pode estar trabalhando com elas para produzir o nosso composto orgânico, ok? Vamos lá! Então, depois de ter feito o corte, né? Lembrando que um dos vasos, ele tem que ter integridade da parte de baixo, 100%, né? Porque vai ser onde a gente vai armazenar o chorume. Então, o que foi que eu fiz, né? Depois de toda essa trabalheira, eu tirei uma parte de baixo do vaso, né? Está aqui e uma parte de cima, onde você está vendo aqui. E aí o que é que vai acontecer? Onde é que eu vou fazer a utilização desse material? Essa parte de baixo vai ser a parte que eu disse a vocês que tem que estar integrada, ela não pode estar quebrada aqui embaixo porque ela vai armazenar um líquido chamado chorume. Então, você vai deixar essa parte intacta, né? Vai utilizar agora aquele forrinho que eu falei a vocês aqui, né? Faz uma dobrinha aqui, né? O que você vai fazer? Vai colocar aqui na tampa, vem com aquela partezinha da câmera de ar e faz ela segurar aqui, beleza? Por que isso aqui? Isso aqui vai conter a parte sólida aqui em cima e o líquido que vai passar por aqui vai ser armazenado aqui embaixo. Aí já temos a nossa primeira fase. Depois, o que a gente vai fazer? Vai pegar essa outra parte que temos aqui, né? Da tampinha. Vamos pegar ela também e fazer o que? Dar uma dobrinha aqui, colocar ela aqui também. E ajeitar para que entre oxigênio e ela vai servir como uma tampa, beleza? Só aí já está preparada a nossa composteira, beleza? Ela vai estar aqui tendo acesso ao oxigênio. Essa parte aqui é a parte onde você vai conter o composto orgânico. E aqui vai ser o quando a gravidade atuar, vai encher com o chorume. Existem pessoas que colocam aqui embaixo uma torneirinha, né? Colocam... Eu esqueci de comprar, me desculpe. Mas colocam uma torneirinha aqui para dar acesso a você ter acesso a esse chorume. Então, só na questão de logística, você pode pegar uma fita, né? Essa fita aqui e passar aqui, ó, de fora a fora para poder ter um acesso melhor, beleza? Vou estar fazendo aqui agora. Vocês, como a gente pegou aqui, ó, existem materiais orgânicos, né? Provinho da cozinha, como a gente tem frutas, né? Aqui temos uma bananinha, temos casca de ovo. O solo, que eu disse a vocês que a gente pode utilizar qualquer tipo de solo. Mas é interessante que você use um solo que tenha um pouco mais de matéria orgânica, onde você vai ter maior quantidade de micro-organismo para fazer a decomposição desse material orgânico. A parte seca, né? As folhas secas aqui, você pode estar arrumando em qualquer lugar onde você tenha na sua unidade produtiva. Aqui foi uma roçada que o pessoal deu ali, eu coloquei. Mas é interessante poder falar a vocês também que esse material orgânico não pode ser colocado de qualquer maneira. Ou seja, aquelas comidas cozidas como carne, resto de osso, não é interessante você colocar. Também, cítrus também é muito interessante, você pode acidificar muito o seu composto. Não é muito interessante para o seu composto orgânico isso aí. Então, mantenha sempre aquela parte orgânica, tomate, as verduras, né? As frutas, as de frutas, cascas de aipim, cascas de inhame, banana, carambola, pera, resto de maçã. Tudo isso é bastante interessante para que você possa colocar no seu composto para enriquecer o seu composto. Mas frutas cítricas evite, né? E comidas que podem, que podem vir a apodrecer o seu composto orgânico. Não coloquem. É interessante você colocar apenas os produtos que, os materiais que vinham a enriquecer o seu composto, ok? Pronto aqui, como vocês podem ver. Essa parte de baixo vai ser onde vai ser reservado o chorume. Essa parte de cima é onde a gente vai fazer o nosso composto. Não muito diferente daquilo que a gente já viu falar sobre as práticas de composto orgânico. Se você vir analisar aqui, tem a partezinha lá embaixo, a gente vai apenas passar o chorume e não vai passar o material que vai estar sendo feito composto aqui em cima. Então, temos aqui resto de cozinha orgânica, a parte orgânica da nossa cozinha. Temos o solo e temos a matéria seca. Então, o que é que acontece? Vamos pegar um pouco dessa matéria seca, né? Está instalando aqui dentro. Depois da matéria seca ser colocada aqui, assentada bonitinha, né? Nós entramos com a camada de solo. Lembrando que esse solo pode conter minhoca, viu, gente? Não esquece não, a minhoca vai ser um catalisador, ou seja, ela vai acelerar a formação de humus no seu composto. E depois você vai entrar, aqui nós temos casca de ouro, né? Uma carambolazinha. Botamos esse material. E aí, novamente, nós entramos com uma quantidade de palha. Essa quantidade de palha. Mais uma quantidade de palha. Mais um pouquinho de solo. Temos essa quantidade de solo aqui. Onde vai fazer com que? Não gere nenhum cheiro, né? Não vai ter cheiro, por causa dessa quantidade de palha e terra que você vai estar aqui. E assim você pode colocar um pouquinho de água, né? Você coloca um pouquinho de água aqui e vem com uma tampinha aqui, né? Essa tampa aqui você tem que deixar ela bem encaixadinha para que não possa entrar mosquito, essas coisas, para poder entrar em contato e gerar mau cheiro, né? Um micro-organismo que não seja desejado. E aqui é o único lugar que vai ter acesso ao oxigênio, para não faltar oxigênio aqui no nosso sistema. Uma dica bem interessante. Caso você vá colocar a minhoca, né? Se você colocar a minhoca aqui, é interessante que você pinte a garrafa. O porquê? Porque as minhocas, ela tem uma característica que ela não gosta de luminosidade. Como ela não gosta de luminosidade, ela vai tentar fugir para as partes mais profundas. Mas aí vai encontrar com o churume, isso não é interessante. Ou seja, é interessante que ela fique nessa presença, né? Nesse espaço aqui, reserva, onde ela vai estar agindo com a decomposição e formação de humus. Outra coisa bem interessante que você pode colocar são os EM, né? Que são os micro-organismos eficientes. E isso aí você vai conseguir captar na sua unidade produtiva, através de uma calha, né? Com arroz, né? Com arroz, onde você vai conseguir captar esse material, esses micro-organismos vivos. Misturá-los em água. Isso a gente pode até fazer em uma outra oportunidade. Estou explicando a vocês o que são esses micro-organismos eficientes. Mas você, através de uma armadilha, você pode coletar eles no campo. E está colocando aqui dentro. Ao invés de você molhar com água, você pode molhar com esses micro-organismos. Então, aumentar a taxa de decomposição, você vai ter o seu composto um pouco mais rápido. E aí sim, com o passar do tempo, quando esses micro-organismos vão fazendo a decomposição, vai gerando um líquido. Esse líquido vai ser acumulado nessa parte de baixo. Essa parte de baixo vai estar... é conhecido como chorume, né? Que vai ser essa parte líquida da decomposição. O chorume, nesse caso aqui, às vezes as pessoas pensam que o chorume é uma coisa ruim, né? Que é aquele líquido que está do lixo. Mas só que nesse caso aqui, só vai ter solo. Se você tiver que conseguir a minhoca, a minhoca. Os micro-organismos vivos. Se você conseguir enriquecer um pouco também com cinza, também, né? Se você tiver um... um fogão a lenha. Coloque um pouco de cinza também. Que é bastante interessante e enriquecedor para o seu composto. E aí, quando esse chorume cai aqui, ele vai ser a parte de vitaminas, nutrientes, bastante importante para que você possa pulverizar o seu pomar, ou não sei a cultura que você vai querer utilizar. Esse chorume, você vai usar ele na proporção... Existem literaturas que usam até no máximo um para cinco, né? Se você colocar um litro dele para cinco litros de água. Esse já é mais forte. E existem algumas literaturas que falam de um porcentagem dele, um litro, para oito litros de água. E aí, você pode passar, né? Para que ela possa assimilar através das folhas. Você pode estar colocando também no solo. Que ele vai ser rico em nutrientes, né? Que vai ser decomposto pelos micro-organismos, pela minhoca, pelos micro-organismos eficientes. Se você tiver a capacidade de colocar, que é uma coisa fácil, os micro-organismos eficientes. É mais fácil até do que as minhocas que você tem que caçar aí, né? E também existe o critério que você pode comprar também as minhocas, né? Então, as minhocas africanas aí que você pode ter a comercialização delas. E aí, você pode estar colocando ela dentro de um composto como esse, né? Para catalisar, né? Adiantar essa decomposição, onde você vai ter, dentro de aí, um intervalo de dois meses, o seu composto orgânico e o seu chorume, para que você possa pulverizar, né? Com um biofertilizante natural e o seu composto orgânico melhorando a estrutura do seu solo fisicamente, quimicamente e biologicamente. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. E essa parte aqui, Beto, o que é que eu posso fazer? Beleza, essa parte que você sobrou aqui, ó. Se você colocar uma garrafa pet padrão aqui em cima, poderia ter feito isso, já é um molho, né? Você coloca uma garrafa pet aqui, onde você alimente ela com farelo ou milho, ração para pinto. Ele vai servir de um comedor. Tem como você aproveitar isso aqui para poder fazer um comedor. Isso aí a gente pode também estar explicando em algum outro momento, em alguma outra videoaula. Você pega uma garrafa pet, daquela de 2,5 litros, 2 litros, coloca ela aqui e enche ela de farelo. Ela tem que ficar em um nivelzinho aqui, amarradinho, tudo bonitinho, com um arame. E você tem um comedor. Ou então um bebedor, tanto faz. Aí fica a seu critério. Beleza? Espero ter contribuído mais uma vez para convívio de vocês. Aquele abraço e até mais! Então, chegamos ao final de mais uma videoaula. Espero que vocês tenham gostado e que coloquem em prática. Não esqueçam de mandar o feedback para a gente, os comentários e as experiências vividas depois dessa prática. Até a próxima videoaula! A Terra Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, a Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordos de empréstimo com o Banco Mundial. Essa modalidade visa dar continuação às atividades de capacitação e apoio para produtores, associações, cooperativas, empreendimentos produtivos e agentes comunitários rurais.